Salve, salve Diário de Preto Velho, canal Preta Velha Maria Conga. Hoje eu vou ensinar um banho, uma limpeza espiritual energética para tirar a carga ruim, a carga agitada. Se você está com problema de insônia, de agitação, faça esse banho, nota 10. Vamos lá. Diário de Preto Velho, hoje eu vou mostrar para vocês um banho calmante, com erva cidreira. Eu já colhi um pouco aqui, mas peço licença ao meu pai Oxóssi, ao meu pai Oxóssi. Toda vez que vocês forem colher uma planta, tem que pedir a licença, viu meus irmãos? Essa planta tem dono, essa planta tem um guardião. Então, está aqui, já vou mostrar para vocês. Essa aqui é conhecida como capim-limão, é conhecida como erva cidreira. Você tem que pegar um tanto desse tamanho, tá? Não adianta ser duas, três folhinhas. Tem que ser uma quantidade boa, ó, para que faça realmente o efeito. Não que duas, três folhinhas não vá fazer, mas tem que ser uma quantidade boa. Aproveitando o gancho aqui, vou mostrar para vocês, em outro vídeo, mas já vou mostrar para vocês, um outro tipo de erva de Oxum e de Oxalá. Olha só, isso aqui é hortelã, tá bom? Mas não é essa árvore que eu quero mostrar para vocês, é essa plantinha aqui, ó. Essa plantinha aí é de Oxum e de Oxalá. Como chama aí na cidade de vocês, como é que chama aí no país de vocês. Ela é praticamente feita de água também. Ela é bem delicada, precisa de muita água, né? É igualzinho hortelã, a terra já está seca, mas embaixo está bem úmida. Mas ela gosta bastante de água. Essa plantinha aqui, eu vou fazer um vídeo depois específico para vocês, tá bom? Agora bora lá, que eu vou ensinar vocês a fazer esse banho aqui de erva-cidreira. Para as crianças que ficam agitadas, para criança, para adulto que fica muito nervoso, para o seu dia de agitado, que chegou do serviço, nervoso e irritado, você faz esse banho. Irmão, vocês vão pegar um recipiente, tá? No meu caso eu tenho esse aqui, mas vocês vão encher de água, água do filtro, tá? Água do filtro. E aí, o porquê do filtro? Quanto mais pura, melhor. A água da torneira, às vezes, ela é um pouco imprópria por causa do cloro, né? E aí, vão começar a utilizar as ervas. Vamos lá. Ó, enquanto enche aqui no filtro, tem uma quantidade razoável, não precisa ser muito. Vocês vêm, vamos lavar essas ervas, ó. Enquanto lava as ervas, porque a gente não sabe a procedência que estava lá no vaso. De repente, passou um bicho, passou algum inseto e tem que ser lavada, tá? Só passar debaixo da água assim, deixar escorrer água, uma água simples assim, tá bom, tá? Vou lavar. Por enquanto eu não preciso arrezar, por enquanto eu não preciso pedir, por enquanto eu não preciso fazer nada. É apenas lavar mesmo. Bom, essa é a quantidade, pessoal. Não utilizem pouco, pode pôr bastante. E lembrando, eu indico sempre vocês plantarem essas ervas. Por que plantar? Porque aí você tem certeza que se não tá na rua, nem o cachorro acabou urinando aqui nas ervas, nem o bicho de repente, né? Então, sempre é bom plantar suas ervas. Caso não tenha, aí você tem que ir realmente pra natureza colher essas ervas. E agora nós vamos macerar essas ervas, eu vou ensinar o que pedir. Ó. Vocês vão colocar o tanto desse de água, não precisa ser muito, tá vendo? Aqui deve ter uns quatro dedos de água, três dedos de água. Coloquem as ervas lá dentro. Nesse momento já começam a pedir. Que nosso pai Oxalá purifique, que nosso pai Oxalá tranquilize. Nossa mamãe Oxum acalme. Nossos queridos e amados pretos velhos, direcionem. Aí começam a macerar as ervas. Direcionem, ajudem, equilibrem, purifiquem. Que nada e ninguém que venha atrapalhar a energia, por exemplo, no caso é de meus filhos. De meu marido, de minha esposa. Você vai pedindo pra quem for esse banho. Pra mim mesmo, né? Você vai pedindo, às vezes o banho é pra você mesmo. Vai pedindo. Que ajude, que auxilie, que quebre todas as demandas, que tranquilize. Que nosso pai Oxalá, o rei das ervas, o rei das folhas, nos ajude também com seus auxílios. Que nosso pai Oxalá, o rei das matas, nos auxilie. Olha como vai ficando. Eu falo que tem que ser bastante, porque isso aqui vai virar um sangue vegetal. Ele é conhecido na ritualística. E vai macerando. Nosso pai Oxalá, tranquilize, acalme. Faça que a angústia, o nó no peito, o nó na garganta, vá embora. Que esse aperto do peito vá embora. E que não permaneça na minha vida. Que não permaneça na vida dos meus filhos. Que não permaneça na vida de minha esposa. Que a felicidade possa reinar. A saúde possa reinar. Com sabedoria, correr atrás. Correr na frente da felicidade, do dinheiro. Para que seja próspero. Para que seja só coisa boa, pessoal. Vai macerando e vai pedindo. Olha como está ficando. É assim que tem que ficar o mais forte ainda. Que assim seja, meu pai Oxalá. Salve todos os guias e orixás. Peço permissão para adentrar em vossos mistérios. Que assim seja. Depois disso, meus irmãos. Eu vou continuar macerando aqui. Mas depois disso. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma vela. Pode ser uma vela branca. Não tem problema. Pode ser uma vela branca. Por que a gente coloca a vela colorida, às vezes? Para a gente se situar. Para a gente se organizar para que entidade que a gente está firmando a vela. Às vezes a gente firma a vela para quatro, cinco entidades. Então, a cor da vela já destina quem é para quem. Lembrando, se no seu subconsciente, se na sua cabeça você já tem essa força de... Ah, não. Eu quero acender vela amarela para o Oxum. Quero acender vela azul para o Oxum. Eu não gosto de branca. Então, faça. Não bloqueie o seu subconsciente. Faça. Tá bom? Você tem que fechar o ciclo. Se você não fechar o ciclo, você vai ficar no seu subconsciente. Ah, eu firmei vela branca porque o rapaz pediu, mas eu queria a vela amarela. Faça. Não bloqueie. Agora, depois que vocês pediram, depois que vocês imantaram, vocês rezem o Pai Nosso. Está em cima dessas ervas, está com a mão assim, irradiando, irradiem. E aí peçam novamente paz, tranquilidade, que Nosso Pai Oxalá tranquilize, quem for tomar esse banho, acalme. E aí vocês podem jogar de qualquer dia, mas tem que ser na parte do dia. Não pode ser na parte da noite. Para que tranquilize no decorrer do dia, na parte da noite, já esteja tranquilo e possa dormir tranquilamente. Tá bom? Pode ser na parte do dia, qualquer dia, mas vai ter que ser das seis da manhã às seis da tarde. Não pode ser à noite, tá bom? E é isso, meus irmãos. Aqui está um banho tranquilizante, para que possa acalmar as pessoas da sua casa e trazer mais paz para a sua vida. Que assim seja. Salve, salve, Preta Velha Maria Conga. Diário de Preto Velho. Então, meus irmãos, depois de todo esse maceramento com as ervas, né, depois dela ficar bem verde, aquele sangue vegetal que eu expliquei para vocês, firmei uma vela verde ao lado do banho, pedindo a Pai Oxóssi, movimentação, tranquilidade, direcionamento, sabedoria, inteligência, estudo, né, para que o Pai Oxóssi possa... Olha o raio que fez essa vela, essa chama, pessoal. Essa chama, essa vela tem um direcionamento. Cada chama tem um direcionamento. E cada chama é uma função. Eu tenho até um vídeo explicando aqui sobre chamas de vela. Então, quando terminar a vela, vocês podem tomar o banho que fizemos. Espero que vocês tenham gostado. Esse banho foi feito, foi indicado por um caboclo de Oxóssi, tá? Ele trabalha muito com ervas. Então, nada é por acaso. A espiritualidade está aí para nos ajudar. A única coisa que eu peço é que se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse banho, esses ensinamentos que a própria espiritualidade nos ensina, tá bom? Salve, salve. Um grande abraço. Axé.